Ficou para trás a história de nós dois Vou tentar não pensar e chorar depois Quando cair em mim e o mundo desabar E quando chegar ao fim vou recomeçar Não sei se é loucura Não te esquecer Mas o corpo procura Porque a alma quer Não acredita não te amar E quando chegar ao fim E quando chegar ao fim A imaginar Fazendo conta Que ainda está a subir No reino da ilusão Onde me escondi Não tenho de pensar Como te perdi Não sei se é loucura Não te esquecer Mas o corpo procura O que a alma quer Não acredita não tem lá Não tem como deixar de respirar Ficou para trás a história de nós dois Não sei se é loucura Não te esquecer Mas o corpo procura Não sei se é loucura 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 Mas tem como deixar de me ver Mas tem que ter a história de amor Fico para trás a história dele, a história dele, nós dois.